Eu tenho visto e ouvido o que tu tá dito todo dia Que não suporta essa luta, essa prova, essa agonia Que não sabes mais o que fazer e já teve vontade de morrer Pra ver se elimina de uma vez toda essa dor Eu já te disse como é que vencerás todo este deserto Não é desistindo nem parando no caminho, não é retrocesso Pois o meu futuro pra você, você nem imagina o que vai ser Eu te garanto que o que eu vou fazer é te espantar E se você esqueceu do que te falei, da estratégia que eu te passei Alivei os teus ouvidos, pois novamente eu vou lhe falar Canta que eu cuido da tua casa, canta que eu cuido da tua vida Canta que eu cuido do teu ar e protejo os teus Canta que eu falo do meu marido, canta que eu te lembro do perigo Canta que eu cuido do meu amor, eu tenho recebido Vai cantando, vai cantando, vai cantando do meu nome, vai falando Vai dizendo que eu sou grande, mesmo que estou te afastando Temos olhos da morte, mas não temos, pois contigo eu sou Me amara, me dá glória, me exalta, me excita Eu não peço, meu nome, posso falar e não desista E deixe aqui do resto, eu como foda de uma vida Ninguém te toca, ninguém te pere, nem te oprime, nem com você mexe Você tem dono, não é sozinho, tem dono e vou no processo por este caminho É te ungido, é te escolhido, não tem porquê se preocupar de ficar aflito Eu já falei, de novo eu vou falar, que por você eu posso até o seu parar Já escrevi o teu final, a tua história só me torce aqui no cu Te alegra, pois o fim da tua história terminou pensando Tanta que eu fico da tua casa, tanta que eu fico da tua vida Canta que eu cuido do seu lar, que não vejo o ser Canta que eu salvo teu marido, canta que eu te vi no peito Canta que eu te vi no peito, canta que eu morro, que eu venho recebido Vai cantando, vai errando, tudo meu nome, vai falando, vai dizendo que eu sou grande O tempo que estou te afastando, eu iguali da noite, mas vou ter uma coisa de emoção Me adora, me adora, me exalta, me exalta, me exalta, me enlouquece o meu nome E com a sua vida desista, me deixa com o resto, eu tô com a sua vida de pobreza Ninguém te toca, ninguém te quer, quem te ouvir, ninguém com você mexe Você tem novo, não é sozinho, tentando escolher o meu nome, por este caminho É meu jeito, meu escolhido, não tem por que se preocupar, ficar aflito Eu já falei de novo, eu vou falar, que por você eu vou fazer o meu nome Só que eu passei, porque afinal, a tua história é só o que estou escrevendo Eu já falei de novo, eu vou falar, que por você eu vou fazer o meu nome, por isso eu vou fazer o meu nome Eu já falei de novo, eu vou fazer o meu nome, por isso eu vou fazer o meu nome Já descobri, porque afinal, a tua história é só o que estou escrevendo Te amei de novo, eu vou fazer o meu nome, por isso eu vou fazer o meu nome Eu já descobri, porque afinal, a tua história é só o que estou escrevendo